R$1.000,00 R$1.000,00 Tô com medo da barata Eu tô filmando você Tô com medo da barata Que isso? Deixa eu ver onde o bicho tá batendo Deixa eu ver onde o bicho tá batendo Deixa eu ver Mas não tem bicho Léo Tô com medo barata Tem barata Tô com medo Léo Tô com medo Mata 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 Tô com medo Aranha Dá tchau 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 Tchau